Trata Show, Recordações A gente começa recordando essa iota No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo com meu pensamento Perto onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe da porta Eu deixei chorando a minha abençoar Trata Show, Recordações A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia A cada pedra que eu iria pôr o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Meu filho vira passarinho Meu filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe da porta Eu deixei chorando a minha abençoar E o olhar de minha mãe da porta Eu deixei chorando a minha abençoar E o olhar de minha mãe da porta Eu deixei chorando a minha abençoar Duas taças brindando Ai, um amor desfeito Duas violas letando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos morentos Se fez tão pequeno Diante a este sonhador É que agora há pouco me lembrei Do simples bilhete que peguei E fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices dos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem foi quem ficou Você quem foi quem ficou fui eu Duas taças trincadas Só ora o meu prato Até minha viola não doenta mais Hoje as flores Hoje as flores confundem Do simples bilhete que peguei Quem ficou fui eu Quem ficou fui eu Iê, iê, iê Se lembra Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sob a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o quarto Já foi o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Oh Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve Grudado Em nosso suor A gente ama E não vive junto Não dá mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão Que ela Vem a se deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve Grudado Em nosso suor Trânsito Trânsito Tudo bem Tudo bem O amor Não passou Não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer Quem não te quer Sou eu Meu coração Te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance Demais Machucou Machucou Magoou Morreu E agora sou eu Que não volto atrás Quem não te quer Sou eu Eu Há quanto tempo eu não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi Levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem Se você não me quis Esse amor Não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer Sou eu Meu coração Te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance Em paz Machucou Magoou Morreu E agora sou eu Quem não volto atrás Quem não te quer Sou eu Quem não te quer Sou eu Meu coração Te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance Em paz Machucou Magoou Morreu E agora sou eu Quem não volto atrás Quem não te quer Sou eu 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 Meus pensamentos tomo formas e viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em mim na volta a sinfonia de pardas Cantando para a majestade ou sábia A majestade ou sábia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas aonde o xosse é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem perfumando o corpo meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em mim na volta a sinfonia de pardas Cantando para a majestade ou sábia A majestade ou sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra esse mundo de Deus É que o meu eu este tão desconhecido E jamais serei traído Pois este mundo sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em mim na volta a sinfonia de pardas Cantando para a majestade ou sábia A majestade ou sábia Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em mim na volta a sinfonia de pardas Cantando para a majestade ou sábia A majestade ou sábia Trança, show, recordações Fico pensando em você Que conquistou meu coração Com esse seu jeito de me olhar Me dominou Por mais que eu tente esconder Eu não consigo evitar Pois esse seu jeito de me olhar Me dominou Me leva pra cama Me inflama de amor Me leva contigo meu bem Me chama que eu vou Me leva pra cama Me inflama de amor Me leva contigo meu bem Me chama que eu vou Dando da show Recordações Vivo pensando em você Vivo pensando em você Que conquistou meu coração Com esse seu jeito de me olhar Com esse seu jeito de me olhar Me dominou Por mais que eu tente esconder Eu não consigo evitar Pois esse seu jeito de me olhar Me dominou Me leva pra cama Me inflama de amor Me leva contigo meu bem Me chama que eu vou Me leva pra cama Me inflama de amor Me leva contigo meu bem Me chama que eu vou Outra vez é madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade Fosse falar com você Sem querer te magoei Machuquei teu coração É que eu não controlei O impulso da minha paixão Pra te dizer O quanto dói a solidão Pra te mostrar Que não valeu a pena Não duvidar do teu amor Controlar teu pensamento Foi pura ilusão Foi pura ilusão Foi pura ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que restou Foi só sofrimento Antes que a tristeza Antes que a tristeza E a saudade Se está Se está Fogo e paixão Fogo e paixão Fogo e paixão Meu coração Meu coração Meu coração quer te amar Perder o medo de outra vez sofrer De outra vez chorar Meu coração Se está Se está Meu coração Meu coração quer te amar Quero te amar Você tem certeza Um sonho Um sonho bom Que a gente não quer Que a gente não quer Que a gente não quer E a — via Dentro do meu olhar vide Se apagou E o que Olha só Era tudo tão perfeito quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento e o mar e a natureza abençoar Mas de repente o sonho acabou Você se foi e eu fiquei sozinha aqui No nosso mundo, sem chuva e sem sol Só me restou meu pranto que não para de cair Mas de repente o sonho acabou Você se foi e eu fiquei sozinha aqui O nosso mundo, sem chuva e sem sol Só me restou meu pranto que não para de cair A rocha, a rocha, a rocha Tem amor que a hora é essa? Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Deixa as contas e no fim das contas O que interessa pra nós Qual ser amor de madrugada? Amor com jeito de virada Qual ser amor de madrugada? Amor com jeito de virada Larga logo desse espelho Não reparou que eu tô até vermelho Tá ficando tarde Tá ficando tarde No meu edredom Logo o sono bate E deixa as contas E no fim das contas O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada 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 Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Transa Show Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca o vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morro de desejo Adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante A rocha, a rocha, a rocha Transação Transação Na hora do ar Ocha Transação Recordações Chamo por você Ninguém atende Essa é pra matar corações Transação Transação Meu anjo azul Onde está você Saio Saiu Pra ir Buscar Uma estrela Nunca mais voltou Diz 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 Pra mim Onde se escondeu Em que lua Vai voltar Em que sonho Volte logo Anjo Meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Nosso amanhã Ai, eu beijo Anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem gosto de maçã Não tenha medo Diz 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 Pra mim Diz 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 Só tem gosto de maçã Não tenha medo Diz 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 Mais uma, machucando corações Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que reluz seu olhar Brilha no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que reluz seu olhar Brilha no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solto o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Transa Show Recordações Transa Show Tamanga rosa Tamanga rosa, quero o gosto e o su Melão maduro, sapo de joar Já bota e cava teu olhar noturno Meio estravoso e um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, meu juizu Linda morena, futa divas, temporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Linda morena, futa divas, temporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Tamanga rosa, quero o gosto e o su Melão maduro, sapo de joar Já bota e cava teu olhar noturno Meio estravoso e um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, meu juizu Linda morena, futa divas, temporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Linda morena, futa divas, temporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Vá, malu, na guitarra Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Da manga rosa, quero o gosto e o su Melão maduro, sapo de joar Já bota e cava teu olhar noturno Pele estravoso e um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, meu juizu Linda morena, futa divas, temporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta divas, temporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena, tropicana Transa, show, recordações Segura Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito todo Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desiste o sujeito, não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito todo Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desiste o sujeito, não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Boa, mas que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Boa, mas que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Seu cartaz está aumentando Você é linda, por favor Guarde todo esse amor Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Boa, mas que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Transa Show Recordações Transa Show Recordações Se você quer voltar pra mim Não vai ser como era antes Tem que ser tudo como eu quero Se não, não vamos ser amantes Você bem sabe do que eu falo O que sofri já foi bastante Se você quer voltar pra mim Condições eu não aceito Você bem sabe que eu te quero Mas não me fale desse jeito Porque por bem você me leva Mas dessa forma nada feito Mas eu não posso permitir Esse amor a me ferir Que me queiras quando queres Que dividas teu carinho Entre amigos e canções E quem sabe com mulheres Mas eu sempre fui assim Um boêmio, um sonhador Pela vida apaixonado Ser assim não é defeito Me assuma desse jeito Pra que eu fique do seu lado Se você quiser voltar Se você quiser que eu volte Só saudade pra você curtir Com a Transa Show Ao vivo Mas eu não posso permitir Esse amor a me ferir Que me queiras quando queres Que dividas teu carinho Entre amigos e canções E quem sabe com mulheres Mas eu sempre fui assim Um boêmio, um sonhador Pela vida apaixonado Ser assim não é defeito Me assuma desse jeito Pra que eu fique do seu lado Se você quiser voltar Se você quiser que eu volte Se você quiser voltar Se você quiser que eu volte Nossa senhora Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me abraçou O corpo ofereceu Pediu e suplicou Me perguntou Me perguntou porquê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só representava um cheque No final do mês Você não respeitava o homem Que te amou demais Abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Saí da tua vida Eu só representava um cheque No final do mês Você não respeitava o homem Que te amou demais Abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Saí da tua vida Eu só representava um cheque No final do mês Você não respeitava o homem Que te amou demais Abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida Saí da tua vida Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Eu já chorei demais Agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Uma vida tão vazia Sem amor Sem amor Sem esperança Surgir tão de repente Até mesmo Até mesmo quando traz É uma fatalidade É uma fatalidade Mas se resta um sentimento No seu coração E se resta um sentimento E se resta um sentimento Até mesmo quando traz Uma esperança É uma fatalidade Essa lá do fundo do baú Pra você curtir Um transa show Ao vivo Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que eu sonhei Virar que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrarás, Cinderela De beijo mais puro De amor pra te dar Cinderela Cinderela Menina, moça, coração a palpitar Cinderela, eu sou Cinderela Cinderela E o seu príncipe encantado Vai chegar Só pra você recordar O melhor do passado É aqui com o transa show No seu segundo DVD Ao vivo Venha de onde vier Chegue de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que eu sonhei Virar que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrarás, Cinderela Cinderela De beijo mais puro De amor pra te dar Cinderela 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 Menina, moça, coração a palpitar Cinderela, eu sou Cinderela E o seu príncipe encantado Vai chegar E o seu príncipe encantado Vai chegar Transa show Recordações Verônica Verônica Me sinto tão só Quando Não estás Junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Teus olhos Olhar Quero Tua boca Olhar Beijar Verônica Me sinto tão só Quando Não estás Junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Transa show Recordações Quero Teus olhos Olhar Olhar Quero Tua boca Beijar Verônica Me sinto tão só Quando Quando Não estás Junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Transa show Recordações Alguém Veio me contar Que você vai embora Que você vai embora Qual foi que eu fiz Para você Me tirar a chance De ser feliz Meu Deus O que é que eu faço Tão sozinho agora É verdade Quem a gente gosta Logo vai embora É triste Saber Que não vou Mais abraçar teu corpo E nestes olhinhos tão lindos Não vou mais beijar Tenho medo Tenho medo Que talvez você Logo encontre outro O ciúme Que eu sinto é imenso Não posso explicar Se você Meu amor Viajar Eu ficarei louco Devolva a passagem Meu bem Por favor Meu amor Não vai Música 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 É triste Saber Que não vou Mais abraçar teu corpo E nestes olhinhos tão lindos Não vou mais beijar Tenho medo Tenho medo Que talvez Talvez você Logo encontre outro O ciúme Que eu sinto é imenso Não posso explicar Se você Meu amor Viajar Eu ficarei louco Devolvo Devolviu Devolvo A passagem Meu bem Por favor Não vá Transashow! Recordações! Agradeço a todos vocês Que vieram participar Da nossa gravação Do nosso segundo DVD Transashow! Recordações! Transashow! Recordações! Agradeço realmente Em nome do grupo A presença de todos vocês Que Deus possa abençoar e iluminar Os lares de todos vocês Por terem vindo participar E prestigiar o nosso segundo DVD Tá certo? Agradeço aos nossos patrocinadores Que aqui estiveram Né? Se não fossem eles Esse DVD não sairia Obrigado! Valeu! Transashow! Recordações! Agradeço aos nossos patrocinadores Agradeço aos nossos patrocinadores E aí? Agradeço aos nossos patrocinadores Agradeço aos nossos patrocinadores BIME! Agradeço aos nossos patrocinadores Agradeço aos nossos patrocinadores Se inscreva no canal Se inscreva no canal